Salve, salve a todos. Aqui quem fala é a Mestre Queixada da Associação de Capoeira Negri de CACETE do Núcleo de Pernambuco. Eu, através desse vídeo, vou convidar todos vocês a fazerem parte do nosso evento que irá acontecer agora no mês de agosto, a partir do dia 12. Eu conto com a presença de cada um de vocês para agradecer ainda mais o nosso evento. Um grande abraço e um forte abraço. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL